E aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui tira o sono de muito meliponicultor Forídeo O que seria forídeo? É umas mosquinhas Que o que acontece nessa época de verão, chuva, sol Fica propício pra aparecer essas pragas Isso aqui, todo meliponicultor tem ódio desses bichinhos aqui Esses mosquitinhos eles entram em enxame novo Que foi recém dividido Aí eles forgam no enxame Porque o enxame não tem a defesa ainda Então eu só coloco isso quando começam a aparecer essas praguinhas Então é isso que eu falo rapaziada Não é difícil dividir, é tudo fácil O difícil é você cuidar Então o negócio só vai pra frente com o olho do dono cuidando E é um trabalho diário Por isso que as vezes o pessoal vai vender um enxame O meu outro falou, nossa tá caro e tal Mas gente, vamos dar valor Porque é trabalhoso Isso aqui ó Que é um enxame novo né E o que acontece ó Eu coloco até dentro Eu acabei de tirar, troquei e coloquei o novo Mas tava cheio, acho que tinha uns 15 e 20 forídeo ali Agora já deu uma boa controlada Não tá vendo o forídeo andando aqui Mas eu vou deixando Enquanto o enxame não tá forte o suficiente pra se defender por conta A gente tem que olhar de quanto em quanto tempo Todos os dias Quanto mais você olhar, melhor é Mais chance de você conseguir salvar o teu enxame Beleza? As vezes o pessoal manda mensagem pra mim Ah Alemão, dá uma dica Que a minha caixa já tá cheia de forídeo Cara, é muito difícil Tem que tá olhando Tem que tá vigiando E é isso daí galera Interessante Sempre deixar uma garrafinha ó Vinagre de maçã Faz uns furinhos E deixa em algum local no seu meliponário Aí fica sendo um termômetro Você vê que começou a cair ó Bastante forídeo Vocês ficam espertos Pra fazer divisão Porque tá vendo? Ó Aparece muito forídeo Muito forídeo Aí se não tá caindo forídeo na isca Você pode fazer divisão Que não tem tanto problema Começou a aparecer forídeo Fique esperto E fique atento Porque senão é divisão perdida Abraço galera Pra todo mundo aí